Fala meu povo, nem meio do ano é e a gente já tem top 10, caraca cara esse ano tá que tá hein porque fomos invadidos por um Valdemort e aí precisamos ficar em casa e as coisas chamam mais atenção e acabam ficando melhores, a gente decidiu selecionar aqui as 10 estreias de séries, eu peço por gentileza que você preste atenção em todas as palavras dessa frase, 10 estreias de séries da Netflix não adianta perguntar de Westworld aqui na descrição, entendeu, da Netflix que nós dois, só nós dois gostamos muito e aí você vira pra mim e fala assim, nossa mas o meu top 10 nunca seria esse, maravilhoso, caraca a gente é muito, coloca aqui porque você pode colocar no comentário e aí talvez uma que você assistiu a gente ainda tá enrolando pra assistir e aí a gente se empolga é isso é bom que a gente tenha opinião diferente, é bom que a gente pense diferente, é bom que a gente recomende coisa diferente exato porque aí cada vez mais a gente sai da onde? daquela da zona de conforto eu ia fazer um drama pra falar o nome dela daquela daquela a outra que vem e te arrasta a zona de conforto então, a gente esse ano, a gente ficou com um bode de várias estreias a gente olhava pra cara das estreias e falava vou com a tua cara e já era não te gosto tipo, não gosto, não consigo, não quero confesso pra vocês que tô guardando séries que estrearam esse ano séries que a gente acompanha é e que a gente não viu ainda por quê? ai, mas vocês são muito displicentes talvez só que boa parte do deixei pra depois é eu sei que esse momento vai ser muito bom é e eu quero que ele seja um cristalzinho e aí, por exemplo, a gente não assistiu ainda a nova temporada de Grace and Frankie nossa, não foi quase na cabeça agora também ferrou porque eu ia falar uma cara, a gente não assistiu o Elite Elite a gente não assistiu The End of the Fucking World segunda temporada ainda eita e a gente falou segura aqui rapidão porque a gente não quer assistir essas séries cristalzinhos no nosso coração no meio na correria da turbulência de trabalho entendeu? então ela que lute espera um pouquinho que a gente já vai espera um pouquinho espera um pouquinho 550 séries colocamos aqui na nossa listinha de 10 algumas séries que são temporadas novas a maioria é temporadas novas não a maioria é novidade é e isso é muito curioso para nós é mas aí a gente colocou algumas séries que realmente chegaram esse ano na Netflix e que fizeram um quentinho no nosso coração eu já faço uma análise já das nossas escolhas sim porque estamos preferindo novidades a gente está muito nessa pegada o que está sendo batido já há muitos anos estamos vivendo um ano diferente então mas vou dizer para vocês que antes mesmo de Valdemora atacar o planeta Terra e tudo mais a gente voltou da CCXP em 2019 meio escaldado meio de bode e aí a gente caiu no colo de The Witcher aí pá mergulhamos no The Witcher cara depois disso a gente pegou um bode de várias coisas que a gente ainda está no processo eu acho que cada um tem seu tempo entendeu ontem mesmo Naína um beijo mas eu vou muito te expor aqui eu recebi um inbox da Naína enfim que é do nosso apoia-se a gente se conheceu na IMB e ficou a gente ficou no mesmo quarto foi lindo e ela me mandou ontem é porque os meninos ficam num quarto e as meninas ficam em outro e ontem ela me mandou um inbox falando assim cara eu estou com um bode de várias paradas novas eu não consigo assistir ela falou que desde agora eu não vou lembrar janeiro tem uma série que foi a última que ela assistiu acho que foi The Last Kingdom não sei mas foi uma série que ela assistiu e desde então ela falou fiquei de saco cheio não quero mais e é isso sabe eu acho que a gente está passando por um momento que a gente tem que respeitar o nosso ritmo e o nosso estilo isso então vamos que vamos mas então eu acho que por causa do Valdemar a gente está tendo menos trocas sim de opiniões porque normalmente a gente conversa no trabalho a gente conversa na escola a gente conversa no nosso ambiente você está tendo que lidar com tudo sozinho e como é você está tendo que lidar com você mesmo você escolhe menos você está sendo mais criterioso eu acho isso é maneiro é legal porém esse vídeo é para ter uma troca isso vamos trocar aqui vamos fingir que isso daqui é o happy hour é aquela hora do café tu saiu encontrou com a gente e aí falou pô tu já viu aquela série fulana de tal tu coloca isso aqui no comentário então vamos para o primeiro então a gente a gente botou em ordem de meses eu estou me sentindo tão com tempo para ser organizada em janeiro estreou Drácula isso que é uma minissérie ela não é uma série teoricamente não vai ter outras temporadas não mesmo é dos é dos mesmos criadores de Doctor Who Sherlock e tudo mais e quer dizer da nova geração de Doctor Who até a nona décima temporada mais ou menos porque depois o Mofá saiu isso mas o Drácula esse Drácula ele dividiu opiniões porque teve muita gente que achou que foi uma história romantizada demais e não curtiu a nova versão da Netflix mas é uma minissérie mas a gente gostou muito é uma minissérie então o Mofá disse é porque o Mofá ele tem essa ziquezira entendeu ele fez isso com Sherlock ele fez isso com Doctor Who ele cansa das coisas ele é uma pessoa que não leva a frente muito o projeto dele eu não consegui contratar eita tudo bom com você? tudo bom? eu não sei se eu contrataria o Mofá não porque ele não leva a sério o trabalho dele ele abandona mas cara Drácula é muito bom ele faz dama para as pessoas ficarem ai mas eu amo tanto ai será? volta Mofá aí a produtora fala assim gente as pessoas amam muito essa série Mofá as pessoas te querem aí ele fala ai tá bom bota mais um milhão na minha conta ai meu Deus enfim a gente fez maratona a gente fez maratona de Drácula tem um vídeo para cada episódio aqui no canal eu vou deixar o link aqui na descrição da playlist de Drácula vocês vão entender porque a gente gostou vendo esses vídeos a gente explica a gente explica ainda em janeiro estreou a terceira e última temporada de Annie with Annie e a gente precisava botar nessa lista porque renew Annie with Annie a gente é da campanha a gente quer que renove a gente quer mais uma temporada eu preciso desse meu casal dando certo em algum momento da minha vida a gente fez maratoxinha também tem um vídeo por episódio também vou deixar a playlist de Annie aqui na descrição mas foi uma série aqui quentinho né é maravilhoso como gente é maravilhoso demais essa série é muito boa cara e a terceira temporada especificamente é muito gostosinha é porque é voltado para é voltado para fechar a história mas eles são tão respeitosos a gente amou muito fecha a história para a gente mas a gente sabe que aquilo continua e é tão bom saudades Annie ó os perfis oficiais de Annie tanto no Twitter quanto no Facebook tem vários perfis que continuam mandando bala na campanha de Renove Annie isso e a gente sabe que não foi cancelada por falta de audiência foi cancelada por briga de emissora com Netflix então por gentileza 2020 não estamos podendo mais ter discussão sabe esse é um ótimo momento para fazer as pazes exatamente então a gente fica aí nessa campanha a gente botou até a cara dela na capa e se por acaso você ainda não assistiu Annie comece são três temporadinhas só na Netflix todas cristalzinhos se você não assistiu assista sim agora uma surpresa terceira série vamos pular de mês vamos para fevereiro vamos para fevereiro em fevereiro a gente teve uma grata surpresa sim que envolve fantasia sim e ficção científica sim estamos falando da primeira temporada de Loki and Key caramba que série essa série que já foi renovada para a segunda temporada tem vídeo aqui no canal eu vou deixar todos os links de tudo que tem conteúdo que a gente está falando aqui na descrição desse vídeo mas também dividiu opiniões essa série e isso é muito doido porque teve muita gente que achou meio perdida é é porque mas eu estou reparando um padrão eu estou fazendo registros mentais das reclamações por quê? eu estou percebendo um padrão de determinadas dificuldades das audiências de um modo geral a entender estilo isso não é uma reclamação eu achei meio perdida não que reclamação que é essa? mas uma parada que eu estou reparando é a seguinte a pessoa está na Netflix elas se preocupam a audiência de um modo geral se preocupa muito menos com o estilo da série do tipo qual gênero tem essa série do que com qualquer outra coisa ela não se preocupa com isso então tipo apareceu lá na sua Netflix assim olha lock and key série nova ela é boa para você cara o algoritmo não define gênero o algoritmo define o que você gostou o que você assistiu até o final e não necessariamente porque você gostou de uma série de fantasia você vai gostar de todas então eu estou reparando que as pessoas mas foi colocada como fantasia série sim ela é de fantasia mas eu estou reparando que as pessoas às vezes elas esperam mais de um gênero do que esse gênero comumente te entrega entendeu entendi mas eu falo disso depois no outro momento que esse vídeo não é de textão se controle então lock and key é muito boa muito boa e é baseada em livros então é baseada em livros ou em HQs é graphic novel cara é uma série inteligente ela instiga você a pensar sobre outras possibilidades dentro desse universo sim então assim é muito rica é muito rica mesmo eu gostaria muito de ver uma série tipo prequel sabe a origem a origem de toda a história a vilã dessa série é brasileira é uma atriz brasileira é o o argumento da série que é o que sustenta a história é muito bom que é essa questão das chaves que vai abrindo para outros mundos e desperta novas possibilidades nem só outros mundos mas às vezes para algum lugar dentro da própria cidade enfim é muito curiosa essa série eu entendo qual é a reclamação das pessoas e depois a gente conversa sobre isso mas fica a dica aí para vocês lock and key a quarta série também em fevereiro estreou a série I'm Not Okay With This que sendo muito honesta com vocês foi a última série adolescente na Netflix que me desceu depois dessa o body foi direto mas ela tem uma linguagem diferente também ela é interessante porque ela reflete muito sobre o interior de como funciona a cabeça de um adolescente padrão o adolescente padrão ele funciona mais ou menos desse jeito e se o adolescente padrão tivesse super poderes então mas eu acho que ela vai muito naquela pegada de Stranger Things de The End of the Fucking World é uma série é uma série que tem uma paleta de cores meio vintage e isso atrai muita gente e ela faz muitas homenagens a vários filmes de terror e de suspense dos últimos anos assim tem uma cena classiquíssima que homenageia a Carrie então é uma série que pegou a galera pela nostalgia e tudo mais só que aí uma coisa que a gente não gostou e a gente até fala no vídeo dessa série é que ela termina de um jeito que parece que a primeira temporada inteira foi um episódio piloto ela estava muitíssimo bem até que ela do nada te joga um plot que termina e você fica what? o que está acontecendo? enfim não sei mas gostei muito da primeira temporada é tudo muito feito muito bem aí de repente parece que no último segundo do último episódio muda a temática da série como eu disse quando a mente faria roteiros exatamente assim então eu entendo super essas pessoas que desistem do seu próprio roteiro no meio do canelo olha Cris você acha que é a mesma Miss é uma regra não é não é porque seguir um roteiro até o final vamos desistir dele no meio do caminho toda regra existe para ser quebrada entendi se você tivesse qual foi o brincando com fogo se Panda Ben estivesse no brincando com fogo ele ia acabar com os 100 mil daquela casa ali só se você tivesse também gostei dessa resposta porque já ia ter DR real aqui próxima série é uma série barra reality próxima série Circle escreva eu gosto muito do reality The Circle emoji com coraçãozinho nos olhos Brasil enviar 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 é Circle enviar é por que que eu corrigi Deus do céu enfim a gente assistiu The Circle dos Estados Unidos antes de estrear o do Brasil e é maravilhoso aí no mês seguinte estreou o do Brasil e a gente gostou bastante também prefere os Estados Unidos e eu entendi e eu entendi a pegada do reality show na Netflix que eles decidiram disfarçar textão em reality show e aí eu falei ah Netflix eu tô entendendo eu tô ligado eu tô entendendo com quem você tá querendo que a pessoa pare de pause de episódio pra episódio e discuta com quem tá do lado você acha que eu faria isso também é Netflix mas cara gostei muito recentemente estreou a versão francesa também de The Circle valeu eu acho que é um reality que traz discussões bem verdadeiras sobre viver na internet rede social é muito legal e Netflix pode continuar investindo em reality que tá mandando bem tá mesmo isso foi em março na verdade vários streamers estão mandando muito bem em realities esse ano muito parabéns até a Globo mandou bem no Big Brother verdade cara acho que é o tempo do reality as pessoas estão entendendo mais o reality e eu tenho eu vou fazer um vídeo do Brincando com Fogo porque eu vou precisar tu vai fazer eu vou ter que fazer mas eu cheguei numa conclusão do porquê que alguns textões desses realities da Netflix funcionam em reality só que se fosse uma série sobre o tema não vingaria mas no reality funciona porque tem identificação é pessoa normal que nem você errando você já tá fazendo não vou fazer só no outro vídeo próxima série também foi em março que chegou na Netflix também dividiu muito o público mas a gente gostou bastante que é Carta ao Rei essa série dividiu o público porque teve muita gente que achou muito simples a história achou o final muito ruim realmente o final é muito mal feito mas tem gente que achou a história muito simples e a gente entendeu que a história tinha que ser simples mesmo porque são personagens de primeiro nível de RPG então personagens de primeiro nível de RPG é leva a carta de um canto para o outro e aí passa por uma cidade e aí rouba um cavalo e é isso gente é isso aí mesmo campanha de RPG é assim mesmo e é maravilhoso por isso porque primeiro nível é lindo você quebra a sua genuidade você vê que o mundo é podre você perde a inocência para o mundo é mas é muito gostosinha essa série tem uma surpresa do Andy Serkis tem o Constantin de Killing Eve que participa tem muita gente legal nessa série tem o menino Will de His Dark Materials ou seja é uma série muito boa muito gostosinha o final não sei o que aconteceu acho que acabou o dinheiro eles só terminaram a série podia ter terminado de outro jeito de uma forma muito inteligente sim tão simples como foi todo desenrolado a série mas eu acho que para a galera que ama Game of Thrones The Witcher essas super produções realmente é uma série que talvez não funcione muito não vai funcionar mas como o Eduardo do Apoia-se hoje eu estou expondo todo mundo o Eduardo do Apoia-se comentou ele assistiu com o sobrinho dele que tem 13 anos e o sobrinho dele amou a série aí ele falou cara ver um conteúdo desse pelos olhos de uma pessoa com 13 anos faz você reavaliar os seus critérios porque aí você fica menos exigente sabe uma criança de 13 anos raramente vai entender e gostar Game of Thrones assim olhar e falar nossa eu entendo essa trama política como ninguém ok seu filho é gênio se ele gostou e entendeu mas não é padrão não é não é a gente não pode riscar a quebra da regra como padrão social é e se você não gostou só não foi feito para você mesmo então está tudo bem tem gente que gosta está tudo ótimo está tudo maravilhoso próxima série estreou em março também na Netflix na verdade é uma minissérie e o nome é Nada Ortodoxa e eu amei essa série tem uma linguagem diferente ela é dramática sim e expõe uma uma casta social que a gente não está lá não está inserido e cara é baseado em fatos reais sim expressão que está incomodando muita gente na internet mas até que o cinema escolha outro a televisão escolha outro continuarei usando porque se é fato já é real a internet resolveu problematizar algumas coisas que eu não estou tendo nesse tempo mas é que a internet não nasceu na década de 90 é gente na década de 90 isso era normal a redundância era até reclamar virou aquilo viramos aquilo de meia noite em Paris na década de 90 era muito melhor ah não a síndrome da meia noite em Paris e odiava a década de 90 até sair dela não a gente virou a síndrome da meia noite em Paris sim me diviria esse filme é muito bom também muito bom mas Nada Ortodoxa é muito legal tem alguns comentários bem polêmicos lá no nosso vídeo eu vou deixar o link também aqui porque tem muita gente que é judeu ortodoxo que se sentiu muito ofendido tem muita gente que diz que a realidade dessas comunidades não é desse jeito enfim nós como espectadores de uma série em que a autora desse livro e a dona dessa história diz foi assim que eu vivi eu não duvido dela exato eu não tenho cacife nem moral pra duvidar de uma pessoa dizendo que a vida dela foi daquele jeito não tem nem cabimento fazer isso exato eu moro no Rio de Janeiro mas não vivo uma realidade por exemplo de cidade de Deus que passou exato uma realidade tipo novelas da Globo não vivo não tem como questionar é outra realidade que eu vivo mas não falo que aquilo não é real porque acontece mas é isso nada ortodoxo é uma história muito legal legal não é legal mas é legal entendeu pra ela não é legal mas pra gente como como audiência como um produto que você entende uma cultura e entra nessa imersão pra ver como é que funciona e tudo mais é bem interessante é uma boa história é isso pandamens obrigada por me complementar é porque ontem eu joguei RPG e joguei com o bardo então a parada de eu tô no molde bardo em abril estreou logo no comecinho estreou a quarta temporada de Una Matina quarta temporada de La Casa de Papel tchau tchau e a gente fez maratoxinha aqui no canal vou deixar o link da playlist também aqui na descrição aí cara é vídeo senta que é muito vídeo pra assistir mas foi bom foi visceral foi muito interessante não pariu ainda aquela moça lá continua grávida entendeu já estamos já estamos completando 700 dias de gravidez para esta mulher mas tudo bem o que eu acho legal é que a gente fez uma maratoxinha a gente fez uma maratona de episódio a episódio e cada episódio a gente fazia um vídeo e aí cara é interessante eu fui deu uma pausinha tipo primeiro segundo do primeiro vídeo aí eu fechei e abri o último segundo do último vídeo a gente fica exausto mas no rosto mas muito maratoxinha cansa muito mas a gente ama é de tudo que a gente já comentou até agora e literalmente de tudo que a gente vai comentar aqui nessa lista só The Circle não tem vídeo mas de resto tudo tem vídeo então vai estar tudo aqui na descrição mas tem stories pra caramba teve stories teve muitos stories de The Circle bom bom continuando em abril no finalzinho do mês estreou a quarta temporada de The Last Kingdom e a gente também fez maratoxinha como é que é a musiquinha de abertura tá tudo errado mas não tá tudo errado na minha cabeça tá super funcionando rodando certo mas o que eu gostei mais dessa maratoxinha de The Last Kingdom é que chegou uma galera nova no canal através dessa série pessoas que acompanhavam sozinhas a gente já tava no auge da quarentena enfim veio muita gente nova e eu sou muito grata todo mundo que chegou ficou elogiou nosso trabalho gostou da cobertura foi uma série que deu muito prazer de acompanhar tanto como fã quanto esposa porque ele é muito fã então me faz feliz ver ele muito feliz e como criadora de conteúdo porque trouxe gente relevante pro canal gente que pensa gente que gosta gente que entende do conteúdo gente que gosta do nosso conteúdo e do nosso trabalho então fico muito feliz acompanhei cada comentário de vocês teve gente que maratonou nossos vídeos mesmo comentando cada vídeo então obrigada de coração pelo feedback que vocês deram pro nosso trabalho de The Last Kingdom amei muito é eu também amei muito e amei que o meu sogro já terminou de assistir e ele bate vários papos sobre como a Inglaterra foi na década de década século 7 você tá bem poderoso é que eu acabei de almoçar e bate aquele sonho de fazer almoço eu entendi bom por último na nossa lista mas não menos importante não menos importante bem recentezinho lembrando que a gente tá fazendo esse vídeo em maio início de maio hoje é dia 10 dia das mães feliz dia das mães pra você que é mãe e a gente vai ter mais vídeos desse claro mas pra vocês verem a quantidade de coisa que a gente gostou é até agora 5 meses só do ano só na Netflix porque nos outros streamings também teve um monte de coisa maneira e a gente vai fazer vídeo falando do geralzão as séries que chamaram mais a nossa atenção nesse primeiro semestre não, geraldão foi em dezembro geraldão mas a gente ficou muito feliz com esse primeiro semestre ele foi bem rico de novidades esse texto é pra encerrar o vídeo tá a última série é Hollywood do Ryan Murphy mais uma estreia do Ryan Murphy a gente gostou bastante sei que tem uma galera também aí dividindo opiniões e reclamando do episódio final mas tudo bem a gente amou e é isso que importa isso é isso não, mas então Hollywood a gente fez um vídeo aqui sim é uma série muito intensa mas cara é uma contação de história primorosa você se prende a cada episódio e aí o finalzinho você fala ai, por que que por que que eu não assisto mais um e aí vai embora é muito gostosinho e encerrou de uma forma assim um presentinho sabe é, mas eu vi muita gente comentando parece que eu vi um filme de sete horas maravilhoso é isso e muita gente comentou que é uma série muito clichê não vejo problemas mas o que então, mas isso não é reclamação clichê é reclamar? não, não é por que que as pessoas botam peso no clichê? por que que clichê é ruim? é, eu gosto de clichê clichê rima com glacê que é maravilhoso quando passa meu primeiro amor na televisão eu assisto e choro igualzinho com aquele ataque das abelhas por que é clichê, gente? eu amo clichês eu também me encha de clichês, vida mande mais que ainda tem muito pouco clichê neste mundo ora bolas me deixe amar os clichês mas comenta aí quais são as suas séries favoritas desse ano na Netflix na Netflix tu não me vem botar Westworld e não vem botar The Witch que foi em dezembro não é, janeiro janeiro, fevereiro março, maio abril e dez dias de maio e abril é isso comenta aí quais foram as duas séries que a gente quer saber a gente vai fazer ainda uma lista comentando prendi minha blusa aqui na cadeira é até me perdi mas a gente vai fazer uma lista comentando as séries que chamaram mais a nossa atenção nesse primeiro semestre em breve primeiro semestre termina no mês que vem né mas aí a gente traz pra vocês outro vídeo mas aí vão ser de vários streamings e canais mas aí mas aí é isso obrigada a todo mundo beijo em top certo? certo deixa o seu like se inscreva no canal deixa nos comentários quais são as suas dez séries favoritas que a gente vai ler e responder beijos e até a próxima tchau feliz dia das mães tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri